Olá amigos do Cotidiano, a nossa saudação para todos aqueles que praticam o esporte. Nós vamos informando que já está se encaminhando a final da Copa Libertadores do Nordeste, reunindo as representações do Paranaguá de Nova Roma do Sul e o Ferroviário do município de Nova Pádua. Muitos jogadores e também comissão técnica dessas agremiações residem aqui em Farroupilha. O primeiro jogo da final vai ser agora no próximo domingo, dia 10, em Nova Roma do Sul, entre Paranaguá e Ferroviário. O jogo de volta na final será no outro domingo lá em Nova Pádua. E também nós queremos dizer que no sábado que passou, nós tivemos pela Copa Sênior, no dia 2, no estádio do Canarinho, no Medianeira, a equipe local que venceu ao cinquentenário por 4 a 1. E aqui aconteceu a estreia do Renato Teixeira, que também é técnico do CTFF aqui de Farroupilha. E no outro campo, ou seja, em Nova Sardenhas, nós tivemos a realização de dois jogos. O São Luís Amizade fez 4 a 0 no ano da 9, em Nova Vicenza. E no jogo de fundo, o São Paulo conquistou um ponto precioso frente ao Serrano na linha Julieta. 2 a 2 foi o placar. A liderança é do Canarinho e depois do Serrano. A diferença aí é nos gols apenas que adianta a equipe do Canarinho. E no domingo aconteceu Copa Farroupilha. No primeiro jogo da tarde, aí no campo, também do Canarinho e do Medianeira, a representação do cinquentenário venceu a equipe do Vasco da Gama por 1 a 0. O André Jacaré, que vocês vão olhar aqui, estão olhando aí na telinha, é o autor do único gol da vitória, então, da equipe do cinquentenário, frente à representação do Vasco da Gama de Nova Milhão. Depois tivemos Canarinho e o São Luís Amizade. Este último venceu por 2 a 0. Os gols foram anotados pelo Ricardinho, que vocês estão vendo aí também. Este é o jogador da equipe, então, do São Luís Amizade. E o lateral esquerdo, número meia dúzia, foi o autor do segundo gol que deu a vitória à equipe, então, do São Luís Amizade. Agora, eu não lembro se é Betinho ou Fabinho, mas é jogador da equipe que venceu. A liderança é do São Luís Amizade, com 10 pontos na bagagem. E também nós tivemos no domingo que passou, ou no sábado, melhor, no dia 2, à tarde, a primeira partida da fase semifinal do torneio de Bocha, tiro e ponto, em homenagem à Fena Kivir, que já encerrou. Então, nós tivemos o Vinhedos 3 a 0 no Burati, aí em Nova Sardinha, e a representação do Orbach, aí no bairro Farrapos, perdeu para os amigos da Bocha por 2 a 1. E a primeira corrida de Caravaggio que aconteceu, no domingo que passou, de Caravaggio a Bento Gonçalves, a equipe campeã por revezamento foi a Bonavita de Bento Gonçalves. Alguns árbitros estiveram participando desta competição, e também o presidente do esportivo de Bento Gonçalves, o Luiz Ozelame também participou deste revezamento. Queremos também informar que o Brasil continua treinando, se preparando aí para o primeiro jogo do segundo turno desta fase da divisão de acesso. Vamos torcer para o Brasil, é claro, e vamos esperar que, quem sabe, comece com o pé direito agora no próximo domingo contra o Passo Fundo nas Caçainhas. Enquanto você fica aguardando o domingo, aproveita se exercitar, porque é muito bom para a vida.